Seguinte pessoal, todo vídeo de hoje até dia 10 vai ter o sorteio de uma linda USP dessa aqui que custa 10 reais. Pra participar é só você deixar um comentário aí no vídeo, pode comentar qualquer coisa aí, por que você quer ganhar, por que você merece ganhar uma USP dessa. Lembrando, vai sair de 2, 3 a 4 vídeos por dia, cada vídeo tem sorteio de uma USP dessa, e você pode ganhar, tipo, quantas vezes quiser, cara. Eu vou sortear ao vivo na Twitch, lá quando eu tiver em live todo dia, praticamente, um dos ganhadores do vídeo, e vai sair também no canal aí, cara, fica de olho que vai sair no canal o vídeo mostrando os ganhadores, beleza? Eu não marco no comentário quem ganhou, você tem que ver o vídeo e ver se você ganhou pra mandar entrar em contato comigo lá. Então fica esperto e bora pro vídeo. Fala aí, brother, já conhece o Insane.gg? Então eu vou te apresentar. Você é aquele cara que gosta de ganhar muitas skins, gosta de arriscar, entrar com dólinho ali e sair com mil dólares, cara? Então o Insane.gg é o site perfeito pra você. O site que possui Crash, Upgrade e futuramente novos modos aí, cara, pra você já começar naquele profitão maroto e tirar muitas skins. No Insane, você utilizando o código PANDÃO ou PANDÃO30, você tem 100% de bônus no primeiro depósito aí no PANDÃO, e no PANDÃO30, 30% de bônus nos demais depósitos. Isso mesmo, cara, 100% de bônus e depois 30%, e não é só isso. Utilizando o meu código aí PANDÃO ou PANDÃO30, você vai clicar aí no primeiro link da descrição aí, vai ter o formulário do Insane.gg. Nele você preenche certinho aí pra você tá ganhando um brinde via Pix aí na sua conta. Brinde garantido, guys. Lembrando, não tem limite, beleza? Cada vez que você depostar, você faz o vídeo ali, preenche certinho, comprovando que você depostou pra você tá recebendo o brinde aí. Se você depostar 10 vezes, 10 dólares no mês, você vai receber 10 brindes aí via Pix. E é isso aí, pessoal. Bora lá. Pra quem não gosta de abrir caixas aí ou prefere apostar aqui de Crash ou Upgrade, mano. Recomendo muito o Insane, site top, muita gente utilizando aí, muita gente profitando horrores. Dá pra você entrar com um dolinho ali e sair com 100, 200, 1000 dolinho aí, igual esse inscrito aqui, ó. Então tá esperando o que? Venha já para o Insane.gg, utilize o código PANDÃO aí e já comece aprofitando com 5% de bônus mais um brindezão top aí via Pix na sua conta. Você aí, gosta de abrir caixas? Então venha já para o CSGO.net, o melhor site de abrir caixas do mundo. CSGO.net possui vários tipos de métodos e vários tipos de caixas que você pode estar abrindo. Além de possuir métodos brasileiros de depósito como Pix, boleto, cartão de crédito e muitos outros como Paypal. E tem mais, você utilizando o código AMIGO no depósito, você ganha 40% de bônus em qualquer valor depositado sem limite de uso ou de valor. Isso mesmo, se você depositar ali 100 dólares, você ganha 140. Se você depositar 1000 dólares, você ganha 1400. E não é só isso, ainda você tem aí garantido um brinde via Skin ou via Pix, você escolhe. Nesse brinde vai de 5 reais até 2.500 reais e não tem limite. Cada vez que você depositar, você pode fazer um formulário para estar recebendo. Quer saber como? Fica de olho nos brindes aí do mês de julho e no formulário. E lembrando, se você for depositar no CSGO.net, o melhor site de Open Case do mundo, utilize o código AMIGO aí que você já começa aprofitando em dobro. Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys. Tô hoje mais um dia no CSGO.net, tô num vídeo rápido hoje aqui. Eu tô com o mano JP, um inscrito aí, dá um oi JP. E, guys, seguinte, muita gente tá me perguntando aí, veio me perguntar, o CSGO.net atualizou e não tá conseguindo depositar via PayPal, clica aqui, tá indo pra G2A, aí o mínimo é 3 dólar, vai em euro, tá bugado. E, mano, seguinte, mano, vou mostrar pra vocês aqui, muita gente não percebeu, tá escrito Outer aqui em cima, é bem simples, clica em Outer aqui, você clica em Brasil, aí você vai em PayPal e volta no jeito normal aqui de depósito, cara. Simples assim, mano. Muita gente não percebeu, mas teve gente, cara, eu sei brincadeira, mas tem muita pergunta no meu privado hoje sobre isso, eu preferi fazer um vídeo. Método atualizado de depostar via PayPal 3.0 aqui no CSGO.net, certo? Mais, mais, 20 dólinho que eu vou depostar na conta do inscrito aqui do JP e vamos abrir aí com ele. Manos, tá aqui então o PayPal, é, código amigo JP, 20 dólinho. Vamos depostar lá, guys, na continha do JP. E, bora lá, desculpa o latido de cachorro, não dá pra controlar isso. E, manos, bora lá. Será que a gente vai aprofitar, JP? Você tem muito skin aí no inventário? Ó, bora lá, guys. Bora lá, vamos colocar o e-mail aqui. Carregando, guys, vou colocar meus dados aqui agora. E assim que eu terminar de colocar, eu volto aqui com você. Pessoal, eu ia gravar aqui com o mano o vídeo do PayPal, só que, mano, simplesmente o PayPal tá fora do ar, tem que esperar o gringo resolver aí. Já falei com ele, pô, que amanhã vai ser resolvido, amanhã eu gravo vídeo tutorial aí. Então, manos, vou depostar aqui via cartão de crédito aqui, na conta dele, 10 dólinho pra gente abrir, e depois vou depostar 10 dólinho em outro lugar aí, beleza? Bora lá. Vou adicionar fundos a conta aqui, bank card, 10 dólinho. Vamos dar um confirmar aqui. E, manos, eu vou depositar aqui, já volto com você. Vamos ver, manos, o todão aqui que tô fazendo o cartão dele, mandei o dinheiro pra ele aqui, ele vai confirmar aqui agora. O pagamento. Depostou, depositei 10 dólinho aqui na conta do inscrito, vamos profitar com 10 dólinho, velho. Se eu não profitar, vou dar mais 10 dólinho pra ele, hein, mano. Confirmando, eu de intruso no vídeo. Bora lá. Hashtag fora, todão. Pô, não renderei esse vídeo ainda não, tem que colocar o sorteio, viado. Edita, depois que você editasse, me avisa. Vamos esperar cair aqui agora. Cara, 14 dólar. Mano, JP, 7 dólar a cala é sua, 7 dólar a cala é minha. Pô, fechado. Só vai. Pode começar. Pode começar? Poxa, então, vamos ver. Você gosta de abrir como, velho? Mano, cala é sua, 7 dólar. Porra. Então, sobe, sobe, sobe. Tem uma caixa de 6 e alguma coisa ali, velho. Já vai direto nela, então. Bora, direto nela. Já vai direto. Bora lá. Cara, não começou mal, não. Mano que a gente depositou 10, acima de 10 é profit. 4,80, perdeu 2 dólar, tá? Perdeu o bônus. Guys, eu tenho 7,80. Agora eu vou tirar um profitão, mano. Se liga, hein, se liga, hein, se liga. Se eu ripar, eu vou dar mais 10 dólinho pra ele, beleza? Aí ele vai abrir. Mano, é profit, eu não quero nem saber. É profit. Opa, atomic alloy. 9 dólar, filho, respeita. 9 dólar. 45 centavos, JP. Vamos... Cara, 45 centavos, a gente vai transformar em 2 dólar, só se liga. 5 dólar, filho, respeita o pai. Mano, 17 centavos em 40 dólares, você confia? Que isso? Eu confio, eu confio. 40... Mano, 17 centavos em 32 dólares. Tá, aí já era demais também. Aí eu vou te abater, gente. Vamos pegar 10 dólares com 3 centavos? Já vim escrito ganhando, hein, velho. Tinha um centavo. Opa. Hum, não veio, velho. Quase. Mano, temos aqui no inventário 18,58. A gente depositou 10. JP, quer ficar com essa daqui ou quer arriscar ela? Qual? Essa 5,7. Ué, vamos arriscar ela, vamos arriscar ela. Dá pra arriscar essa 12 e 5,7, porque essas duas aqui já dá 15 dólares. Vamos arriscar as duas, vamos arriscar as duas, então. Se você escolhe no que você vai dar upgrade, vamos dar upgrade safe. Pra... O que? 1,19 pra 2 dólinha? Não é muito safe, mas... O que você quer? Só escolher. Vai olhando aí, vai ficar. Alg, alga lá em cima. Qual alga? Essa. Isso. 42, confia? Confio, confio. Bora lá, eu confio também, velho. Bora lá. Para, 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 para. Veio. Beleza, beleza. E agora, 2, dá pra ir pra 4, né? Não. É, 2, 4? É, 46. Vê aí se tem alguma coisa que te interessa. Vai olhando aí. Pode ser essa MAC-10 mesmo. Tinha MAC-10 mesmo? Pode ser ela, se você clicou nela, vai dar sorte. Bora, bora. E veio, mano. É isso, que isso. É só profite, guys. Depostando 10 do alí na foto escrito, estamos indo com 20.80. E eu creio que é mais, porque... Ah, vale mais. Ó, não veio essa MAC-4. Escolha o que você quer aqui. Deixa eu ver. Tem personagem. É até da gente, para esse agente aí. A gente vai ser blood. Bora lá, vai aumentar de preço depois. MAC-4 aqui. Não tem também. Ó, tem Cyber Security, MP9. Tem a Cyber. A Cyber ali em cima, é legal. Vai Cyber, vamos. A AUG, tomara que tenha. Tem. E a MAC-10, tomara que tenha. Tem também. Vamos aceitar tudo aqui na conta do inscrito aqui, guys. Derrei-do a linha a mais, velho. 20 do alí de profite. Mano, não é difícil não, cara, profitar aqui, velho. Claro, você tem que ter a sorte básica ali, mano. E aquilo, né, mano? Saber as caixas que abrir, velho. Exato. 19 centavos pão do alí, vai. Confia? Confio muito. Difícil, mas eu acho que vem. Ai. 20% velho. Tá bom, já tá. Profitão já. Vamos ver aqui, guys. Vamos ver aqui. Proposta de troca. Chegou aqui. Vamos ver quantos que vai vir no total aqui. Consegue abrir uma calculadora aí, mano? Calculadora está aberta. Beleza. Vamos calcular tudo. Espero que eu chegue rápido aqui. E a eixinha anda bugada. Está caindo a cada 10 minutos, cara. Você é louco. Vamos ver, manos. Mano, vou esperar chegar tudo aqui. Aí eu volto com vocês. Para o vídeo não ficar gigantesco também. Pessoal, demorou, mas chegou aqui a cadeira. Vamos aceitar aqui. Vamos aceitar. Aceitamos aqui. A casinha veio veterano de guerra. Não deu sorte, velho. Mas, mano, mesmo assim, a gente gastou ali 56 reais. 10 dolinho para ele. Depostar para ele ali. E vamos ver quantos que ele ganhou. E aí, caiu. Ah, não veio. Cara, só a carga... 54 é o valor que a gente depositou. Ah, o 54 mais 7 dá 62 com os centavinhos, né? 62 mais 23 ali, mais um centavo. Vamos colocar ali que dá 90. 80 reais. Não. Caralho, buguei. 85, né? É, 85. Mais o personagem aqui de 24 vai dar ali, mano, 100 reais. Contando os centavinhos, subindo um pouquinho para cima e 100 reais, velho. Praticamente dobramos o valor depositado aí, mano. Espero que você tenha gostado, JTP. Que isso, adorei, velho. É nóis, manos. Lembram, utiliza o código de Amigo para ganhar um bundizão bem top aí, manos. É isso, é nóis. Pode dar aquilo, dá sorte, rapaziada. Dá sorte, é nóis. Valeu, falou, fui. Tamo junto, até o próximo, pessoal. Tchau.